Quis me esquecer, logo eu, que vale a pena ver de novo, hein, me cidandinho Ela achou que era brincadeira quando a sua amiga falou Que na cama nós é foda, ela pouco se apaixonou Puxando o cabelo dela, dando tapa no popô Daquele jeitinho louco que ela se apaixonou Daquele jeitinho gostoso que ela se apegou Ai droga, ai droga, nosso bondi é foda Ai droga, ai droga, nosso bondi é foda Putaria com nós mesmos, isso é o bondi da troca Putaria com nós mesmos, isso é o bondi da troca Ai droga, ai droga, nosso bondi é foda Ai droga, ai droga, nosso bondi é foda Putaria com nós mesmos, isso é o bondi da troca Ai droga, ai droga, nosso bondi é foda Ai droga, ai droga, nosso bondi é foda DJ é caso dovozinho, tá ligado que explodiu Ela achou que era brincadeira quando a sua amiga falou que na cama nós é foda Ela por hoje se apaixonou, puxando o cabelo dela dando tapa no popô Daquele jeitinho louco que ela se apaixonou, daquele jeitinho gostoso que ela se apegou Ai droga, ai droga, nosso bonde é foda, ai droga, ai droga, nosso bonde é foda Putaria é com nós mesmos, isso é o bonde da trofa Ai droga, ai droga, nosso bonde é foda, ai droga, nosso bonde é foda Putaria é com nós mesmos, isso é o bonde da trofa Ai droga, ai droga, nosso bonde é foda, ai droga, nosso bonde é foda Se inscreva no canal.